Você já parou pra pensar qual o melhor investimento que você pode fazer na sua vida hoje? Bom, acredite-te, o melhor investimento que você pode fazer não são ações, não é investimento em renda fixa, tesouro direto, nem mesmo Bitcoin. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida hoje é investir em você mesmo. Mas isso é muito vago e muitas pessoas nem compreendem o que significa investir em você mesmo. Então eu vou te trazer aqui um investimento concreto que você pode e deve fazer pra ganhar cada vez mais dinheiro. E no caso, esse investimento aqui, sem enrolação pra vocês, é um smartphone, um celular. Só que não é simplesmente comprar um celular pra utilizar redes sociais, ficar no Instagram, no TikTok, fazer coisas que vão tomar o seu tempo ao invés de tornar ele mais produtivo. Quando eu falo que o melhor investimento concreto pra você fazer é comprar um celular, é porque através do celular você pode fazer várias coisas pra ganhar muito dinheiro diariamente. Vamos lá! A primeira dessas coisas que você pode fazer com o seu celular pra ganhar muito dinheiro é procurar um emprego nas redes sociais, como por exemplo, o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social focada no seu perfil profissional. E através dessa rede social você pode se conectar com empresas e arranjar empregos que te pagam bem pelo seu serviço. E não é só através do LinkedIn que você pode fazer isso. Hoje em dia, existem vários sites, vários aplicativos que você pode acessar pelo seu celular pra encontrar empregos disponíveis no momento pra você fazer entrevistas e achar um emprego que te pague muito bem. Então essa é a primeira razão pela qual um celular pode ser o melhor investimento que você pode fazer hoje. A segunda razão é que, através do seu celular, você também pode aprender coisas novas. E quando eu digo coisas novas, não são coisas inúteis. Eu digo coisas novas no sentido de você aprender a fazer coisas necessárias pro seu trabalho. Adquirir habilidades que vão te remunerar no futuro. Então, através do seu celular, você, por exemplo, pode acessar o YouTube e aprender coisas novas. Você pode aprender programação, por exemplo. Você pode aprender a investir. Você pode aprender várias e várias qualificações que vão te ajudar no seu emprego, na busca por emprego que vai te pagar bem. E isso tá ligado também com o fato de você poder estudar através do seu celular. Ou seja, através do seu celular, você pode aprender coisas novas, estudar pra conseguir qualificações e ganhar mais dinheiro através do seu trabalho. Além disso, através do seu celular, você pode até mesmo ganhar dinheiro. Sim, eu sei que pode ser difícil você se imaginar ganhando dinheiro através do seu celular, mas é totalmente possível nos dias de hoje. Eu mesmo tô fazendo isso agora. Agora, eu tô gravando um vídeo, eu vou postar ele através do meu celular no YouTube e com base nas visualizações que eu tiver nesse vídeo em questão, eu vou ganhar dinheiro pra poder reinvestir no meu negócio ou então utilizar no meu dia a dia. E você pode pensar que é muito complexo fazer isso. É muito difícil editar um vídeo, por exemplo, fazer uma thumb ou até mesmo gravar. Você pode achar que você não consegue gravar nada. E sim, no começo pode ser complicado, mas você vai aprendendo com o tempo como fazer da forma correta. E hoje em dia, não é só o YouTube que te paga. Você pode, no caso, fazer vídeos curtos, por exemplo, no TikTok, vídeos que têm segundos, que vão te demandar pouquíssimo tempo. E se você conseguir fazer um vídeo bom, que pegue visualizações, você sim vai ganhar dinheiro através do TikTok com vídeos que vão te demandar pouquíssimo tempo. Então, através do seu celular, através das redes sociais, hoje em dia, você também consegue ganhar muito dinheiro. Então, o seu celular também serve pra você ganhar dinheiro, como eu falei no início desse tópico. E por fim, o último motivo que eu gostaria de trazer pra vocês do porquê você deveria ter um celular e investir num celular pra ganhar cada vez mais dinheiro é que, através do seu celular, você também pode investir. Depois de procurar um emprego, depois de adquirir qualificações, ou até mesmo depois de você ganhar dinheiro através da internet do seu celular, você pode investir esse dinheiro que você ganhou pra ganhar cada vez mais no futuro. É isso que eu ensino nesse canal aqui sobre investimentos. Você pega o seu dinheiro que você ganhou do seu trabalho, investe ele em vários ativos diferentes para ganhar rentabilidade todos os meses ou trimestralmente na sua conta, sem precisar trabalhar necessariamente. Você tá fazendo o dinheiro trabalhar pra você. E você sim pode fazer isso através do seu celular hoje em dia, através de um único aplicativo da sua corretora ou do seu banco. Ou seja, você pode se tornar sócio das maiores empresas do mundo, das maiores empresas do Brasil, você pode emprestar dinheiro pro governo pra receber juros. Isso vai te proporcionar muito dinheiro também. Então, através do seu celular, você pode achar um emprego, você pode se qualificar, você pode aprender coisas novas, você pode ganhar dinheiro e você pode investir. Então, um celular, hoje em dia, sim, é o melhor investimento que você pode fazer, se você utilizar da forma correta.